Viver é algo errado e que a vida ela é única Existem histórias que estão simplesmente pra acontecer são destinadas e elas precisam acontecer Vocês estão juntos desde quando? O amor foi criado para ser vivo Porque amar alguém que eu acredito que é ir além das coisas Fato é que nascemos para amar E quando amamos os nossos dias se tornam uma celebração E hoje dia 5 de maio de 2024 Vocês se apresentam hoje para celebrarem a vida e o amor ao lado dos seus familiares e dos seus amigos Mais uma data pra vocês colocarem no calendário de vocês dia 5 de maio pavimentando e o amor e o amor e a sua e o amor e a sua e a sua e a sua e a sua ela me É difícil condensar todos os 3.347.948 minutos que passamos juntos Desde o dia 23 de dezembro de 2017 Em apenas 3, mas eu vou tentar Desde o primeiro dia de namoro Nossa relação foi sendo construída sob os alicerces do amor Do companheirismo, do carinho e do cuidado E quando eu digo desde o primeiro dia É literalmente porque no primeiro dia que nós começamos a namorar Você teve que passar a noite cuidando de mim que passei mal Esses alicerces somados a todas as suas atitudes diárias Foram me fazendo me apaixonar cada vez mais E mostraram pra mim que nosso relacionamento seria especial Pra falar a verdade eu nem achei que isso tudo aqui estaria acontecendo um dia Recentemente você me perguntou quando eu soube que queria me casar com você Naquele momento eu não quis te responder pra não te dar spoiler Mas na verdade eu soube na nossa viagem de namoro Quando nós fomos para o Valerestal Porque tudo que poderia acontecer pra dar errado na viagem aconteceu Choveu praticamente todos os dias Nada do que a gente também deu certo Exatamente uma semana depois Eu não sei nem que iria comigo Mas acabou me acompanhando E depois acabou confessando que tudo passava de um plano E quando eu percebi que estar com você era o suficiente Pra o meu dia ser melhor Percebi que eu queria passar todos os dias com você Se for preciso eu crio alguma máquina mais rápida que a vida E mulher é mais linda que a lágrima Pode beijar na sua esposa Eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor, me dá uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor, me dá uma chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Se for preciso eu pego um barco e eu limo Por seis meses como peixe pra te ver Então pra inventar uma grande o bastante Que me assuste que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina Mais rápida que a dúvida Mais súbita que a lágrima Viajo a toda força Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu gostaria de agradecer a presença de vocês Eu te escolhi dia 23 e 12 de 2017 Continuo te escolhendo tudo Mal posso esperar Pra compartilhar com você Até o novo capítulo dessa história Te amo Eu prometo hoje, pra sempre escolher você a cada nova manhã Te fazer rir com minhas piadas Fazer incontáveis jantares românticos pra você Te acompanhar em todos os shows da fresa Te proteger, te respeitar, te apoiar, cuidar de você Trabalhar o máximo para que nossos sonhos se tornem realidade E, acima de tudo, te amar intensamente E ser seu companheiro pelo resto da vida Você é meu amuleto da sorte Te amo muito Te amo muito